Olá pessoal beleza seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal muito prazer o meu nome é Tony Junior e neste canal falo de tecnologia se você ainda não é inscrito no canal clica nesse botão vermelho carimba sua inscrição afinal tem vídeos novos aqui diretamente no canal ativo sininho e quando eu postar um vídeo você vai receber a notificação de vídeo aqui do YouTube Beleza então vamos falar aqui do iOS 15.5 no iPhone 7 Plus estou de volta aqui com o iPhone Red tô para devolver o iPhone 7 Plus o preto né eu vou devolver ele porque ele veio com iOS atualizado e eu tô tentando comprar um iPhone no iOS 14 para trazer conteúdo de jailbreak Beleza mas eu ainda tenho aqui o iPhone 7 com jailbreak de 128 GB inclusive tô passando aqui esse aparelho se você tiver interesse entra em contato comigo então vamos lá vamos entrar aqui nos ajustes navegar até geral e aqui sobre e aí nós temos aqui o iOS 15.5 a versão 19 F50 62 G beleza mostrar aqui para você é essa versão e significativamente falando aqui para você acho que eu já havia falado isso no vídeo anterior não temos aqui grandes alterações grandes mudanças para esse iOS Apple agora ela vai focar realmente no iOS 16 que vai vir aqui vai vir a primeira versão de developer né primeira versão para para desenvolvedor ela vem junho com o evento da WWDC que acontece em todos os anos e a Apple tem focado é apenas em correções de bugs e melhorias para o sistema no iOS 15.5 é já de antecipando aqui para você é o iOS 16 ele só é liberado lá no final do 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 ano e meados de setembro e outubro quando vem os novos iPhones então provavelmente você vai começar a assistir o vídeo os vídeos aqui no canal do iOS 16 que a inicia-se em junho mas para todo mundo só vai ser liberado em setembro ou outubro tá bom lá para explicar direitinho porque muita pergunta muita gente fala não recebi não recebi como eu tenho recebido também bastante mensagens informando a não tem essa atualização aqui do iOS 15.5 no meu iPhone não tem porque você não tá com o perfil beta instalado isso é simples vou entrar aqui em ajustes aqui navegar até gerenciamento de VPN e aí você vai ver que tem um perfil aqui beta instalado beta o que eu recebo as atualizações beta devido ter esse perfil instalado beleza se você quiser instalar esse perfil e testar o iOS beta o que eu não recomendo se você tiver um iPhone único você vai entrar faça por sua conta em risco você vai entrar aqui no safari digita aqui iOS beta beleza beleza e aí você vai entrar aqui nessa opção de download beta profile e aí você realiza o download do perfil beta aqui basta você vir até aqui a opção de iOS clica em está o profile e aí você instala esse perfil que eu mostrei para você isso aqui é chamado de perfil certo e aí você consegue baixar versão beta no seu iPhone como eu falei para você eu não recomendo que você faça isso a não ser que você queira testar o iOS e informar para Apple possíveis bugs para que a Apple faça as correções e aí traga na versão final para todo mundo um iOS mais completo mais redondinho tá bom mas eu não recomendo que você faça isso falando um pouquinho de sistema tudo fluido tudo bacaninha é teve uma uma atualização no modem para melhoria de conexão para os novos iPhones aqui no iPhone 7 Plus isso não aconteceu e no mais é isso aqui é a Apple tem trabalhado para trazer aí correções e melhorias para o sistema sistema tá bem fluido bem responsivo e eu não tenho tido nenhum tipo de travamento engasgo aqui ou reinicializações certo tudo funcionando aqui certinho bacaninha pelo menos aqui no iPhone 7 Plus e eu já quero o seu comentário também se você baixou aí o iOS 15.5 no seu dispositivo deixa aqui o comentário aqui embaixo que é bem importante para você você ajudar no engajamento do canal e também para você colocar aí a sua opinião como está esse iOS no seu iPhone no seu dispositivo bom falando um pouquinho aqui de bateria é não tenho tido nenhum problema com bateria capacidade máxima de 97 por cento não sofri aqui com perda de autonomia de bateria na na instalação do iOS beta e esse iPhone aqui iPhone da minha filha né ela que que usa bastante esse dispositivo então se você observar aqui no uso de bateria ou geralmente o Roblox ele vai ser o campeão ela não tem mexido no aparelho por isso que ele não tem sido apresentado aqui mas o Roblox ele é o campeão de consumo de bateria porque a minha filha brinca dela joga bastante nesse aparelho aqui beleza então é isso aí se houver mais alguma novidade mais alguma mudança significativa eu mostro para vocês aí eu realizo um novo vídeo faço um teste também de desempenho eu vou mostrar apresentar isso para você no próximo vídeo espero que você tenha gostado vou ficando por aqui deixa o seu like aí no vídeo tamo junto é só o começo paz e até o próximo vídeo valeu fui e aí